E também tinha esta grande ligação, o pai dele foi Presidente da Cooperativa Agrícola da Almada e Seixal, o pai do Mestre Cargaleiro, e foi o primeiro provedor da Santa Casa da Misericórdia do Seixal. E essa ligação, só que antes de terminarmos no instante, podia-lhes explicar se essa ligação traduzia-se depois neste trabalho que está aqui a ser feito e que vai tornar-se uma casa, já o era, mas vai tornar-se uma casa com mais obras e com exposições de Manuel Cargaleiro, certo? Sim, portanto o Mestre Cargaleiro doou recentemente ao município do Seixal sete dos seus últimos trabalhos e estava a trabalhar, e isto deixa de ser, para que todos os polos e o pessoal, nomeadamente o... Ah, seguinte... A minha conta... Que bom! Vale... Tovei muito bem Aqui... Tá... Fus! ジaste, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.